E aí, todo mundo aqui para o próximo vídeo, estamos iniciando o episódio 77 da nossa série de GTA San Andreas Multiplayer E eu irei continuar jogando nesse servidor aqui, no servidor CVR, que é o servidor dessa série No episódio 76 eu fiz um vídeo falando que talvez eu iria parar de jogar porque, como eu mostrei no episódio 76, caso você ainda não viu Depois dê uma conferida na playlist que tem aqui na descrição e confira os outros episódios No episódio 76 eu mostrei que estava impossível de estar jogando, que eu não conseguia jogar O pessoal não parava de me sequestrar, não parava de me matar, estava em geral mesmo, impossível de estar jogando Então, foi feita algumas alterações aqui, depois que eu postei o vídeo do episódio 76, o dono do servidor, eu sempre falava já com ele Aí ele falou para mim que já estava desenvolvendo há um tempo atrás já, um sistema para me auxiliar aqui, para eu conseguir jogar novamente O cara já estava trabalhando um sistema e depois que ele viu o vídeo, ele pegou e acelerou o processo e finalizou logo o sistema Naquele dia que eu lancei o vídeo mesmo Então, agora eu tenho um sistema aqui, tipo, o meu personagem tem um sistema que me permite jogar Já vi várias pessoas, várias não, tipo, meia dúzia de pessoas reclamando, tá ligado? Para eu reclamar à vontade, que justamente os caras que estão reclamando, deve ser os caras que estavam zoando, pelo menos eu acho Ou também para eu reclamar que é uma coisa que tem para mim poder jogar normalmente Antes eu não jogava com um player normal, tem uns falando aí que agora eu tenho vantagem Não, eu não tenho vantagem, só que agora, na verdade eu não tenho vantagem Só consigo jogar normalmente com um player normal Eu sou um player normal, sim, antes eu não era, antes eu jogava, antes eu não jogava, né? Antes eu era impossível estar jogando, como vocês viram no episódio 76, não dava para jogar Então agora sim eu sou um player normal que eu consigo jogar normalmente Eu vou falar daqui a pouco, no decorrer do vídeo, tudo que tem de vantagem Não de vantagem, mas sim de coisas para mim, para mim conseguir jogar como um player normal Agora eu consigo jogar assim como qualquer outro player Posso comprar minha casa, posso trabalhar tranquilamente, posso fazer as entregas de caminhão Posso fazer tudo como um player normal, sem ter uma zoeira, sempre me atrapalhando em tudo Então, agora sim dá para jogar, por isso que essa série vai continuar E vocês postem nos comentários aqui desafios para mim estar fazendo Que agora sim eu vou poder fazer vários e vários desafios, vou estar fazendo muita coisa Nem sei exatamente o que eu estarei fazendo nesse vídeo Porque foi só mais para estar mostrando para vocês, para estar pedindo novamente Que vocês me mandem desafios Mas vamos fazer alguma coisa, eu estou em qual profissão? Vamos fazer aqui em profissão Não deu para ver profissão não? Profissão, eu estou comandante FBI, eu estou FBI? Tem comandante FBI e FBI Estou de FBI, nem quero trabalhar de FBI não Tem um pessoal aqui, eu vou pegar a profissão de piloto Não vamos fazer uma perseguição logo? Vamos lá, depois vamos fazer um desafio que foi proposto num vídeo Mas eu vou começar fazendo primeiramente a perseguição Ficou mais um tempo já que eu não faço a perseguição, então vamos lá E eu já vou começar a falar o que mudou Agora eu consigo jogar normalmente Tem gente que está reclamando disso, que eu recebi vantagem Não é vantagem, é só algumas alterações para eu conseguir jogar normalmente E se está reclamando, pode reclamar à vontade Mas vamos lá então, agora o que mudou aqui Ninguém consegue explodir nenhuma bomba próximo de mim Ninguém consegue explodir bomba Não existe o comando barra explodir bomba, homem bomba perto de mim Também não é possível dar o comando me sequestrar Impossível alguém me sequestrar Também é uma coisa que resolveu muitos problemas Tem algumas coisas que tem atualmente para mim Que vai ser modificado Como por exemplo, ninguém consegue me perseguir Isso eu mesmo vou pedir para o cara modificar porque Deixa eu pegar meu uniforme Porque eu acho da hora fugir da polícia Tipo, eu acho uma coisa legal E não é necessário ter isso Não me importa, alguém me persiga Então isso vai ser mudado Por enquanto ninguém consegue dar barra a abordar em mim Ninguém consegue me perseguir Mas isso vai ser mudado Isso eu vou pedir para o cara Só ainda não foi mudado Porque o dono do servidor, o William Que é o dono do servidor Está viajando Por isso que ele ainda não mudou Não mudou isso Deixa eu pegar a equipar aqui Então ainda não mudou isso Porque o cara está viajando Mas assim que ele voltar Vai ser alterado isso Que o pessoal vai poder me perseguir Que isso eu acho normal Tipo, nada a ver os caras me perseguirem Podem me perseguir à vontade E eu também acho da hora Fugir da polícia Então por enquanto não é possível me perseguir Mas vai ser mudado E vai ser possível sim Eu vou pegar uma viatura ali Outra coisa Que vai ser mudado É que atualmente Quando uma pessoa me mata Ela é presa por 90 minutos Na prisão federal Isso eu acho muito errado Porque vai que uma pessoa me mate sem querer Ela vai ter que ficar 90 minutos na federal Eu acho muito errado Isso vai ser mudado também Talvez vai ser retirado isso Que é muito ruim Imagina só o cara me mata sem querer E ficar 90 minutos na federal Caramba, é muito ruim isso Então isso será mudado também Assim que ele voltar de viagem Já vai ser feita essas alterações Que vai ser retirado isso De quando alguém me matar Ficar 90 minutos na federal Então isso vai ser mudado Abriu aqui Mas o principal Ninguém consegue explodir bomba Perto de mim Ninguém consegue me matar Que só me matar consegue Mas não consegue explodir bomba Que as vezes eu reuni uma galera Tava todo mundo fazendo alguma coisa da hora E do nada Alguém bom Explodia lá Fazia aquele boom E todo mundo se ferrava Então isso vai ser mudado E não mudado não Isso vai ser uma coisa ótima Que tem e vai ficar pra sempre Que eu vou conseguir Unir a galera Sem ninguém chegar com um homem Bomba E explodir Cês tão ligado? Muita gente que tava perto de mim As vezes tava toda a galera Unindo Fazendo alguma coisa da hora Tipo várias e várias pessoas Em volta Fazendo alguma coisa da hora Bolando alguma coisa legal Chegava o homem bomba Explodia tudo Daí todo mundo ia pro hospital Chegava no hospital Quando chegava lá Voltava todo mundo Se unia de novo Daqui a pouco Vinha outro homem bomba Explodia tudo de novo Cês tão ligado? Que o negócio era ruim De estar jogando Desse jeito Agora terminou isso Agora eu consigo jogar normalmente Deixa eu dar o barra procurados Aqui Ih caramba Caiu o servidor aqui pra mim Já estou aqui de novo Só deu uma queda no servidor Pra mim aqui Mas já voltou Na hora Então já peguei a viatura de novo Já tô atrás de um cara Porém O cara que eu estava vindo atrás Aqui está na fazenda Então Não é possível prender Ninguém aqui Já tem um policial esperando Querendo prender Vamos até dar um rolezinho Pra quem não conhece Pra quem não sabe Aqui é cultivada a plantinha Aqui é cultivada a maconha Esse cara vende droga aqui Olha lá Tá o cara aqui Esse aqui é o cara É cara Vamos sair daí né cara Vamos sair daí por favor Vamos sair cara Eu não posso prender você aqui não Vai sair Vai sair Opa saiu Saiu Perseguiu 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 Vamos embora Partiu Partiu Então vou continuar falando O que tem de alterações Aqui pra mim Eu também posso estar tunando o carro Em um clicar do mouse Quem é VIP no servidor Pode estar com um clique no mouse Podendo tunar o carro na hora Tipo o cara tuna instantaneamente O carro com um clique no mouse Eu tenho isso também Eu não sou VIP Mas eu tenho essa opção De estar tunando o carro Talvez alguém estrague meu carro Eu posso reparar ele A não ser que ele quebre totalmente Se quebrar totalmente Aí é só com o mecânico Perseguicão Perseguicão É o 12 Eu acho que é 12 Tem que chegar mais perto Nem sei qual é que é o ID do cara Mas depois só dou o comando de novo Ih cadê o cara Tá off Oh filha da mãe Tá off Cadê o cara Localizar Procurados Vamos procurar isso primeiro Cadê o cara caramba O cara sumiu do mapa Ah cadê O cara saiu do servidor Não é 53 Localizar Por que que deslocalizou pra mim 53 Vambora Vão atrás suspeito Aqui ó Brigada militar Estamos com a viatura da brigada militar Aqui do Rio Grande do Sul Vambora Vamos ligeirão Então tem essa opção também De estar usando o nitro Claro Então vambora Eu não sou VIP Claro não sou VIP Vale lembrar Vale lembrar que eu não sou VIP Ah vou perder o cara Ah cara que pena Perdi você Ah vou tentar esperar os caras Vamos pessoal Entra no carro Tem espaço Tem espaço pra um Quer ficar aí Não vou esperar mais Vai sobe Então sobe 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 A galera já em volta aqui Olha que perseguição louca Tem várias pessoas aqui em volta Vamos que vamos Então isso vai ser mudado Uma outra coisa Vai ser mudado não Isso eu tenho Essa opção de estar turnando o carro Uma coisa que vai ser mudado Que atualmente ninguém consegue me localizar Tipo o mecânico se dá Barra localizada Colocar meio ID Ele não consegue me localizar Ah eu dei localizada Perseguição Perseguicão Perseguicão 53 Acho que alguém já deu perseguição Então as pessoas que tentam me localizar Não conseguem me localizar Sobe então Sobe Sobe Vambora tiozão Ih pulou errado Vai lá Vai no outro carro então Vai mesmo Vai mesmo Cadê o cara Então se alguém der barra localizada Tipo um taxista Tipo alguém que trabalha como taxista Tentar me localizar Ou qualquer outra profissão Que dê pra localizar Não consegue Isso vai ser mudado Assim que o cara voltar Como eu falei O cara tá viajando O desenvolvedor do servidor O William Que é o dono do servidor E que desenvolve tudo pra ele Está viajando atualmente Assim que ele voltar Tudo será mudado Tudo não Algumas coisas serão mudadas Ah Eu derrubei o policial E não derrubei o suspeito Ah parabéns pra mim Se eu quisesse derrubar o suspeito Eu não conseguiria Correndo a pé Correndo a pé Me lê a gente correndo a pé Pula 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 Correndo a pé Então isso vai ser mudado O que eu acho legal O pessoal tá podendo me localizar Então legal o pessoal Poder me localizar E poder vir onde eu tô Então isso vai ser mudado Vai ser possível O pessoal me localizar Assim que ser feita Essas alterações Ah Vamos meter a porra aqui Vamos meter a cacetada aqui Cacetada pegando o meliante Aqui ó Beleza Prenderam o cara Ó o cara chegando de avião Aí o cara é louco Aí o cara é doidão Chegando de avião Aí vambora Então teve algumas alterações Que isso não é pra mim Da vantagem nenhuma É só pra mim conseguir jogar Como um player normal Agora sim Eu consigo jogar Como um player normal Deixa eu pegar minha viatura Aqui em cima Ih sumiu a viatura Pessoal aí Dá carona aí Carona aí Carona aí Carona aí Carona aí Por favor Carona aí Por favor Dá carona aí Não quero ir de moto Não quero ir de carro O cara de avião Aqui ó Quero ir de carro Ô filha da mãe Matou eu Me matou Parabéns Ih caramba Coitado Cara isso vai ser mudado Também Isso que acabou de aparecer Vai ser mudado Que eu acho muito errado Isso Eu não sei porque foi feito Dessa maneira Mas vai ser mudado O que aconteceu ali O jogador me matou Tipo não foi a intenção Do cara me matar O cara me matou sem querer Peso por 90 minutos Isso é muito errado Ele foi pra federal Por 90 minutos Ele não vai poder sair Então se eu conseguir Falar com a DM Depois eu peço pra tirar ele Que eu acho muito errado Isso O cara ficar preso Por 90 minutos Por me matar Tipo Isso é a primeira coisa Que eu quero que mude É isso Que o cara me matou Sem querer Como vocês viram Foi acho que a intenção Do cara me matar O cara queria me dar carona E acabou me matando Sem querer Então isso vai ser mudado Não fui eu que pedi Pra fazer isso O cara que fez isso O desenvolvedor E ele disse Ó se tem alguma coisa Que você quer mudar Depois me fala Tô indo viajar agora Depois O cara vai ficar uns 10 A 15 dias fora Não sei exatamente Mas o cara foi viajar Assim que ele voltar Vai ser mudado isso Que eu até fiquei com pena Do cara Agora ficar 90 minutos Da federal Depois se eu conseguir Falar com algum ADM Tem alguém com um ADM online Aqui? ADM Tem ninguém Infelizmente o cara Vai ter que ficar 90 minutos lá Se eu conseguir falar Com algum ADM Eu pedia pra tirar o cara De lá Porque eu acho errado O cara fica preso 90 minutos Por me matar sem querer Então isso Vai ser a primeira coisa Que vai ser modificada Sem que o desenvolvedor De servidor voltar E isso vai ser modificado Que acho que vocês Concordam comigo Que é errado Eu prender alguém Só por o cara me matar Então isso vai ser mudado Que eu acho Coitado do cara lá Coitado do cara Me matou sem querer Ficar 90 minutos na federal Sem direito A upar E também sem direito A fiança O cara fica sem upar E sem fiança Por mais de uma hora Lá na prisão federal Então Isso eu estarei mudando Eu não Pedindo pro cara lá mudar Assim que ele voltar de viagem Que isso eu acho errado mesmo Mas beleza Então Isso aí que eu falei São algumas alterações Que serão feitas Vambora Então isso vai me permitir jogar Nenhum cara Pode explodir bomba Aperto de mim Tipo se vir um homem bomba Muitas vezes Vocês sabem né Muitas vezes Estava várias Galera em volta de mim A gente formando Alguma coisa legal Ó o comboio ali Caramba que da hora Caramba que da hora O pessoal ali Fazendo comboio da hora Vamos dar uma olhada aqui Não precisa olhar Só o caminhão normal Mas são cinco caminhões Atrás da outra Caramba que da hora o comboio Então Vocês estão ligados Que muitas vezes Estou aqui pessoal Segue aí Segue aí Muitas vezes O pessoal Muitas vezes Tipo todo mundo Se unia Para fazer alguma coisa Da hora E via um homem bomba Explodir a tudo Todo mundo ia para o hospital Voltava lá para o local Todo mundo se unia de novo Tentar fazer alguma coisa Outro homem bomba Explodia Nada dava para fazer Então agora Não é mais possível fazer isso Qualquer homem bomba Que tentar explodir Uma bomba perto de mim Ele não consegue dar o comando Tipo algum Que tentar me sequestrar Mesma coisa O cara tentar me sequestrar Mesma coisa Não consegue dar o comando Isso é só para mim Conseguir jogar normalmente E não ter vantagens Não tenho vantagens Só consigo jogar Como um pleno normal agora Então agora Eu estou animado de novo Com o servidor Tipo antes eu não estava Meio desanimado Porque não estava dando Para jogar Agora eu voltei A ficar animado Com o servidor Eu quero comprar Minha casa de novo Quero comprar carro Peço ajuda de vocês Para estar comprando uma casa Para estar comprando carro Para estar trabalhando aqui Ganhando dinheiro E comprando essas coisas de novo Que eu quero agora Voltar a ter uma vida da hora Nesse servidor Que eu vou conseguir jogar Normalmente E agora eu vou tentar Fazer um desafio Proposto por vocês Então essa questão De não poder me localizar Vai ser mudado E principalmente O negócio de alguém ser preso Quando eu me matar Vai ser mudado também E eu também tenho a opção De barra punição Se alguém vem avacalhando muito E só quando alguém chegar Tipo zoando muito Mas muito mesmo De alguma maneira Que atrapalhe muito Aí O cara falando O cara que te matou Mofou por 108 minutos É 90 minutos Só que coitado do cara Isso vai ser mudado Mas então Eu consigo dar punição No cara e prender o cara Na federal por 10 minutos Caso ele fique muito zoando Tipo se ele chegar Zoando demais 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 Eu posso dar O comando punição nele E prender ele por 10 minutos Lá na federal É o tempo determinado Tipo eu não consigo mudar o tempo É 10 minutos E é isso Tipo não sou eu Que controla o tempo Então prende por 10 minutos Claro que isso Vai ser muito difícil Estar usando isso Porque o que mais atrapalhava Era o homem bomba E também o sequestro E isso é impossível fazer agora Então É acho que nem vou estar usando O comando barra punição Eu vou aqui Então o comando que tem Mas eu acho que Dificilmente eu vou estar usando Eu vou pegar aqui Em transportes E vou pegar piloto Pra tentar fazer Um desafio proposto Pra vocês Vambora então Então eu espero que vocês entendam Essas mudanças que teve É justamente pra mim Poder jogar Como um player normal Agora sim eu consigo jogar De boa no servidor Eu vou pegar um carro Pegar aquele carro ali Pegar aquele carro que eu vim Sobe aí Sobe aí Sobe aí pessoal Aí eu tenho também Tem a tag youtuber Assim ó Como qualquer outra profissão Tipo tem VIP No caso VIP Tem a tag VIP ADM tem a tag ADM Eu tenho a tag youtuber Tudo que eu falar Fica com youtuber ali ó Que é uma coisa legal Pra poder saber Quem sou eu Se alguém as vezes Tenta se passar por mim Utilizar um link parecido Pra se passar por mim Agora acabou isso Tipo Tá ali youtuber Eu sou a única pessoa que tem Tipo Dudu Moura Youtuber A única pessoa por enquanto Que tem isso Vamos lá Bora Bora Aeroporto Então isso Me motivou a ficar mais feliz Aqui no servidor Vou conseguir fazer Muito mais desafios Eu posto por vocês Eu quero que vocês postam Nos comentários Muitos desafios Pra mim tá fazendo Que agora sim Eu vou poder jogar E fazer as coisas Tranquilamente Vambora Sobe aí cara Sobe aí Aqui ó Sobe Vambora Sobe Sobe tiozão Sobe Vai conseguir tiozão Sobe Sobe E parabéns pra você Vambora Eu vou falar no CP CP Bora aeroporto Bora aeroporto Vambora Ô caramba Beleza hein Vambora pessoal Vambora pro aeroporto Agora muito louco Pessoal tudo sentado Aqui ó Galera da hora Então agora sim Tô podendo jogar Felizmente aqui Podendo jogar com vocês Podendo jogar Com muito mais frequência E eu pretendo trazer Essa série com mais frequência Se vocês querem que eu esteja postando Com muito mais frequência Essa série Dê seu like aqui no vídeo Depende da quantidade de likes Que tiver esse vídeo De compartilhamentos Que tiver esse vídeo Estarei postando talvez Até todo dia Essa série aqui De GTA Sandras No multiplayer Então se você quer Que ela saia Não vou dizer todo dia Mas praticamente todo dia Dê seu like aqui no vídeo Não só nesse Mas sim todos os vídeos Da série Que aí sim Estarei podendo fazer Ela todo dia E sim Depende do feedback De você Estarei podendo postar Ela todo dia Ou quase todo dia Todo dia acho que não Mas sim quase todo dia Talvez eu poste Mas depende aí Da quantidade de likes Que você dá nessa série Nesse vídeo Nesse vídeo Eu nem estou fazendo tanta coisa Que eu não tinha elaborado Nada para fazer nesse vídeo Eu não tinha feito nada Para fazer nesse vídeo Eu não tinha pensado Em nada para fazer nesse vídeo Porque era mais para estar mostrando aqui Falando que eu vou continuar jogando aqui Só mais para estar mostrando as novidades Vamos tentar fazer uma coisa aqui Olha lá Deixa eu pegar aqui a profissão Agora o negócio está ainda mais louco Eu pedi para todo mundo Que estava perto de mim Mandar no barra CP Dizendo que eu estava indo para o aeroporto Então colou muita gente Aqui se liga só A quantidade de pessoas Como está da hora jogar agora Sem ninguém atrapalhar Se liga só A quantidade de pessoas Aqui tem muita gente Aqui sei lá As 30 pessoas 50 100 pessoas Aqui quantos tem no servidor? Tem online 214 No atual momento do servidor Caramba Tem muita Mas muita gente aqui Vamos embora Todo mundo a bordo Todo mundo em cima do avião Vamos decolar Tem um cara perdido ali O cara não se ligou Que tem que subir ali Vamos esperar você um pouquinho Vai lá Contagem regressiva Aqui se anjo de passageiros Por favor aperte seus cintos Estamos na contagem regressiva Para a decolagem Do avião com destino à morte Vamos lá Estamos esperando um pouquinho só Vai lá Não Eu só sei contar Tipo de 1, 2, 3 em inglês Não sei o 10 não Então vamos contar em português mesmo 10 E o cara tentou Cai o avião ali Não conseguiu Isso aí fracassou Já vou largar embora Está vindo atentado aí Então vamos largar embora O cara morreu sozinho Vamos largar Acho que está todo mundo a bordo já Estou partindo Estou partindo Que está na hora Está na hora de partir Vamos embora Tem um coitado aqui Sentado bem no Gandasa Deve ser o primeiro a cair o coitado Mas ele é diferente Da hora Pelo menos o cara foi lá Da hora de sentar O cara está esperando aí Vamos tiozão Vamos O cara tem jetpack Sobe jetpack aí então Vamos tiozão Vamos Isso Senta aí Olha quanta gente Caramba Coisa da hora Vai ser mais louco ainda Vamos embora então Deixa eu colocar aqui na pista de pouso Senhoras e senhores Estamos aqui decolando Dá aquela mocinha do avião Fala lá Que tem que botar os negócios Falam muita coisa do avião lá Muita bobagem Na verdade Meia bobagem Mas não sei falar não Vamos embora Decoramos aqui ó Só virar aqui E vamos fazer a coisa da hora Vamos para Las Venturas Vamos para Las Venturas Todo mundo aqui bem de boa Tem um cara bem na frente do avião ali ó Olha só que coisa da hora Mas eu quero que vocês Ih caiu um coitado ali Eu não quero derrubar o pessoal não Eu quero que vocês postem os comentários Desafios para mim estar fazendo Que agora sim vai dar para fazer Várias coisas da hora Quando que algum dia eu iria conseguir Decolar esse avião Com toda essa galera Seria impossível Alguém teria me sequestrado nesse tempo Ou alguém teria explodido Ou alguém teria Botado uma bomba ali Alguma coisa teria acontecido Seria impossível ter decolado esse avião Se eu não tivesse com essa proteção Digamos que eu tenho agora Que só serve para mim jogar normalmente Então vamos embora Pessoal tudo com destino Las Venturas No voo aqui Com o piloto do Moro É com o piloto Não tem co-piloto Não tem co-piloto não Estamos aqui passando Pela situação de turbulência Eu vou tentar subir um pouco mais Para não bater de novo Nessa árvore dali Essa árvore não é uma árvore legal Passar na nuvem aqui agora Olha só que coisa louca Deixa eu virar um pouquinho mais Só um piloto Não derrubei ninguém Acho que derrubei uns caras só No começo lá Talvez o cara aqui caiu Não fui eu que derrubei não Deixa eu descer um pouquinho agora Começamos a descer aqui Derrubei um coitado ali O coitado cidadão caiu Isso aí faleceu Vamos embora Estamos chegando Las Venturas Cidade das Festas Estamos chegando pessoal Estamos chegando Todo mundo presente aqui na cidade Estamos chegando Deixa eu puxar um pouquinho para cá E vai ser agora hein Vai ser agora Estamos chegando Estamos chegando Vai Vai Olá Olá Vai ser o maior atentado terrorista da história Opa Olha o prédio galera Olha o prédio Olha o prédio Uou Olha o prédio galera Eu passei por cima Se eu quisesse bater Eu não teria batido Vai Olha o prédio aqui galera Olha o prédio Olha o prédio Olha o prédio Uou É o atentado terrorista Eu sou o Osama Bin Laden Eu sou o Osama Bin Laden Cheguei pessoal Cadê o pessoal? Você não me spawnou aqui? Você dividiu os Cada um foi para o hospital É isso? Cadê a galera? Olha o pessoal Chegou 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 Demorou um pouquinho Pessoal sair Aê 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 Então isso aqui tipo Foi um desafio simples Mas foi proposto para vocês Isso aqui Pegar um avião Botar a galera E fazer tipo Osama Bin Laden Só que Osama Bin Laden Tacou o avião Quase num prédio com pessoas Eu taquei Um prédio vazio Com um monte de pessoas Tipo taquei um avião Num prédio vazio Mas de boa Eu quero que vocês comentem Nos comentários Agora aonde que vai comentar Não sei nos comentários É óbvio que nos comentários Comente aí Dicas para quem está fazendo Claro Não comente desafios Muito difíceis Que é complicado Caramba quanta gente aqui Vambora pra onde pessoal Vambora Vou dar rolezinho Fazer rolezinho no shopping Vamos lá então Rolezinho no shopping Partiu Rolezinho 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 Partiu rolezinho então Vamos pra onde Vamos pra onde Eu não tinha programado Bem o que fazer nesse vídeo Foi só mais pra estar mostrando Pra vocês As novidades E dizendo que eu vou Continuar jogando aqui Ó o caramba quanta gente Vamos subir no carro Vamos de carro Vamos de carro Vamos de carro Porque to cansado Porque to cansado Porque to cansado Vamos de carro Porque eu to cansado Dá licença pessoal Não dá soco não Vamos de carro Porque to cansado Des tranca aí Des tranca aí Des tranca aí Por favor Des tranca aí Por favor Des tranca aí Des tranca aí O cara trancou Muito legal Trouxe o carro trancado Sama de palmas Legal O cara Sujeito muito legal Muita gente fina Trazer o carro trancado Pro cara Então bora Então vamos a pé Bora a pé Tá trancado Bora a pé Tá trancado Tá trancado Des trancou já? Não O cara trancou o carro Beleza Então vamos a pé Vamos a pé fazer o que? Ó o cara que caiu lá no início Tá chegando aí Vambora então Foi uma morte louca aqui Foi a maior morte aérea Já registrada no servidor O negócio foi bizarro aqui Foi muito louco Deixa o seu like aí no vídeo Se você gostou E claro Eu quero dicas de vocês Do que tá fazendo Nos próximos vídeos E também eu vou continuar jogando Normal Tipo Ganhando dinheiro Fazendo perfeição Fazendo Não só fazendo desafio Mas fazendo as perfeições Que eu quero Novamente conquistar uma casa Aqui no servidor E agora sim que eu consigo jogar De boa Eu quero uma casa de novo Então Estarei jogando Fazendo entregas Em perfeições Fazendo Trabalhos Em profissões Pra ganhar dinheiro E se vocês quiserem Me dar uma grana também Muito obrigado Pega um aviãozinho de novo Caramba Quanta gente Isso não tá nem dando lag Pra mim Parece que isso foi resolvido Acho que isso não tem nada a ver Mas tá tão bom de jogar Tipo Não tá caindo Ninguém tá travando Tá tudo bem tranquilo Tudo uma maravilha hoje Que beleza Que tá jogar Vambora então Cadê esse avião Obrigado O cara me atropelando aqui Muito obrigado Você vai ser preso ainda Não quero que ninguém me mate Eu não quero ver ninguém ser preso Até isso ser mudado Tá Vou pegar esse aviãozinho E pegar um avião pequeno Eu acho que nesse aeroporto Olha o cara chegando aí Acho que nesse aeroporto Tem o maior avião Do jogo Acho que naquela garagem Se eu não me engano Tem tipo um avião mega Mas mega 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 Gigante Então vou chegar ali Vamos no corredão aqui Vai corre Caramba É naquela garagem Se eu não me engano Ali que tem um avião Muito mas muito gigante Até se você não conhece Vou tá mostrando ali Eu acho que eu já fiz um vídeo com ele Já tipo Já usei ele num vídeo Mas eu vou tá chegando ali Que é um avião Que eu acho que eu só vi Só usei ele uma vez Num vídeo só É um avião muito gigante Se eu não me engano É aqui em Las Venturas Que ele fica Naquela garagem grandona Então vamos lá Tô cansado aqui A galera toda chegando Ó o pessoal todo vindo Tá aparecendo poucos aqui Mas tem um pessoal vindo Tem muita gente aqui Vambora Ou passou um cara Voando muito ligeiro ali Passou um jato não Passou um cara de jetpack Nem sei o que que passou ali Passou uma coisa louca Vambora chegar ali então Tem um avião muito louco aqui Vambora vai Tô cansado pra caramba Acho que é ali Que tem um aviãozão louco É exatamente Só dá pra ver no mapa ali Eu tenho o ícone de um veículo Então é ali que fica O avião doidão O avião grandão Mega gigante do caramba Vamos chegar ali Vamos pegar ele Mas também já vou finalizando Esse episódio por aqui Muito obrigado pra você Deixa o like aí no vídeo Se você não for inscrito no canal Inscreva-se E só eu acho que consigo abrir o portão É isso? Acho que sou a única pessoa Que sou piloto aqui Acho que é só comigo Que é o portão Ah não Aqui pressionei F Acho que foi eu que abri Bom não sei Se alguém outro abriu pra mim Valeu Eu sei quem que abriu o portão Tá descendo Aqui é legal que o portão Desce pra baixo Beleza isso Esperar aqui pra ver o avião Tá saindo já Alguém já pegou Já tá doacolando Tá saindo Tá saindo Tá indo embora já Tá saindo aí Valeu Falou um abraço Pode levar Então vai levar embora Quer sair Pode sair Pode ir Pode levar O Boeing Mora Isso Vai embora Parabéns Pode ir Pode ir Falou um abraço Vá Pode ir Tô lá que você morra Então vou finalizar Esse episódio por aqui Muito obrigado por assistir Vou continuar jogando Esse servidor agora Com vídeos muito mais frequentes Dependendo da quantidade De likes de vocês Então se você ainda não Deu seu like Nesse seu like É isso Se você gostou Se não for inscrito No canal Inscreva-se E confira também Na descrição A playlist da série E confira os outros episódios E muito obrigado mesmo A participação de todos Aqui Valeu mesmo Eu vou pegar de novo o avião Olha que veio o gigante Dá pra pegar? Acho que alguém já pegou Eu nem consigo pegar aqui É, tem que estar lá Aquele negócio Tipo tem um negocinho ali Que dá pra pegar o avião Mas então é isso aí Muito obrigado por assistir E tchau